Pré-jogo Fluminense e Cruzeiro, vídeo de pré-jogo, porque, fio, teremos a live de pré-jogo também. Uma hora da tarde tem live de pré-jogo, então o pré-jogo não atrapalha a live do Canal 20, ou talvez atrapalhe, se você é um dos pouquíssimos que deu só o vídeo... Ei, 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 está tendo live, está tendo live, cara. Bora, bora, 1h15, 1h15, a live está rolando. É porque o cara que está assistindo isso aqui é 1h15, entendeu? Desculpa. Cara, todo mundo está assistindo assim que saiu o vídeo. E todo mundo está assistindo, se inscrevendo no canal e deixando o like, tá? Só para deixar, e sendo membro que tem vídeos exclusivos para você, que é mesmo tanto o plano Funça quanto o plano Leba ali. Gabriel, pré-jogo do pré-jogo. Gostou dessa? Não pegou? Não, gostei, mas não muito. E você foi para onde no pré-jogo do pré-jogo? Aqui é pré-jogo antes do pré-jogo. É um vídeo antes do vídeo. Da live? Não, pré-jogo do pré-jogo. Pensa de novo. Não entendi. É o pré-jogo que a gente está gravando do pré-jogo que é Fluminense Cruzeiro antes de Fluminense Internacional, que é o jogo que importa. Boa, boa, boa. Pré-jogo do pré-jogo. Foi bom. Você pode usar no raiz tricolor que eu deixo isso agora, tá? Não, não vou. Obrigado. Não vou não. Achei bom, mas não nesse nível. Não nível raiz tricolor, entendeu? Entendi. É, cara, então... O Fluminense não vai poupar, na teoria, né? Sim, temos uma semana e sem viagem, né? Isso faz muita diferença na decisão de poupar como aconteceu contra o Atlético Paranaense, né? Na teoria, só poupa quem pode ser um problema. Marcelo pode ser um problema. Áreas e Ganso podem ser... É, só pra bater... É, já é o problema. Provável escala... É, ontem o... O... Marcelo Neves soltou lá no GE a provável escalação. Cara, você está olhando na tela? Estou. É porque está na tela. Então, mas eu ia ler, porque, cara, não sei se você sabe, muita gente só ouve. É porque você estava debatendo. Eu sei, cara, porque eu estou achando engraçado que sabem assim. Não, não sei se vocês sabem, mas o Marcelo Neves ontem, não sei o que, a matéria está na tela. Eu não falei, não sei se vocês sabem. Eu sei, puta zoa. Eu só falei, ontem o Marcelo Neves soltou a provável escalação, que é com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André, Alexandre Lima, Keno, John Kennedy e Keno. E aí, o que a gente pode debater aí é o Felipe Melo, que estava vindo de desconforto se ele ia jogar ou não. Eu, particularmente, achei que ele não ia jogar. Eu tenho uma teoria ainda sobre a questão do Felipe Melo. Porque eu não falei com você, inclusive, sobre isso. Eu só falei na live do pré-jogo quando... Na live do pré-jogo não, na... Fala a sua teoria aí, vai, que eu vou sair... Pode falar, só assim, eu não quero participar disso, não. Não, eu acho que você vai concordar de... Eu acho que você vai falar... Vou antecipar a tua resposta. Faz sentido, mas eu acho que não é isso. Eu acho que você vai falar isso. Que é... Eu sou muito contra teorias no meio do futebol. Não, eu acho que o Felipe Melo não quis jogar no gramado sintético. Ele se lesionou no jogo contra o Botafogo lá com 15 minutos de jogo. E ele não quis jogar. E a galera achou... O problema dele é joelho. Joelho e tornozelo têm sido os maiores problemas. Eu acho que rolou isso, entendeu? Não faz sentido? Pode ter sido. É que essa eu não achei teoria, então eu não vou discordar tanto, não. É que não achei, tipo, teoria da conspiração. Não, mas não é conspiração. É que eu acho que no futebol 90% das coisas são só o simples remos, entendeu? Tá escrito lá, ele sentiu o joelho? Ele sentiu o joelho. É, mas nesse caso não faz sentido total? Ele se machucou contra o Vasco. Era um cara que pode ser poupado. Pode ser poupado também. E realmente o índice de lesões é maior no sintético? Cara, aí a gente vai entrar aqui. Alô, torcida no fogão. É por isso. Não tem um estudo... A Vera, 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 Vera mesmo? Não tem um estudo ainda com uma ampla base de dados e tal. Algum, pô, boas diferenças. Então eu dependeria disso pra responder o que eu acho, então. É, mas a referência é do próprio Felipe Melo. Mas a referência do próprio Felipe Melo é que ele... Mas faz sentido ele voltar. Esquece da lesão, então. Eu não acho, porque independente do gramado ou de estar lesionado ou não, o Felipe Melo tem uma tendência a ter lesões ali, né, nessa reta final de carreira. E acho que ficou comprovada a importância dele no último jogo. E eu não arriscaria o Felipe Melo em campo, sendo bem sincero. Num jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. E olha que eu sou zero contra poupar o time, time... Mas o Felipe Melo, pra mim, eu não iria... Não colocaria esse risco, porque eu acho um cara muito importante atualmente. Jogo Barbosa poupou no Marcelo. Mas aí, rapidinho, não ia ficar muito tempo sem jogar também? É, eu tô olhando de fora aqui, analisando. Tem esse lado, mas eu responderia isso aqui agora. Jogo Barbosa e Marcelo tem um porém, tá? O Marcelo, no último jogo, ele aumentou em 20... Eu fiz a pesquisa da 22, 23% de pessoas que querem o Marcelo no meio e não na lateral. Pelo corte que ele tomou e por ter feito gol do dia. Juro que aumentou, cara. Você pode analisar os comentários. Tem uma galera que não... Não, você ia falar que jurava que era esse percentual. É... Se Diogo Barbosa voar no jogo contra o Cruzeiro... Vai ser isso, claro. E você sabe que vai ter essa tecla muito, né? Não, assim, vai ter duas teclas, né? Que é 20% ali falando o Marcelo no meio e 10% falando o Marcelo no banco. É, exato. E eu queria falar que eu descordo das duas pro jogo contra o Inter, tá? Eu não sei. É a minha opinião. Se o Diogo Barbosa voar, não sei. Não sei. Que o Cruzeiro fora... Eu não estou respondendo que eu acho que deveria ser titular. Eu estou respondendo que eu não sei. Eu realmente não sei. André Alexander e Lima. Aí o Lima também vai no lugar do Ganso. E Lima também vai no lugar do Ganso. Eu gosto do Lima como meia pisando na área ou mais aberto ali, jogando mais na frente. E o último jogo, a tendência natural do torcedor... E aquilo nem é porque habla. É pelo estilo de jogo também. Quando sai o Ganso, vai falar, bota o Léo Fernandes. É o natural do torcedor. E é o meu natural também, automático. Porque o Lima, na nossa cabeça, a gente contratou um volante. Tá aqui, tá no meu HD, que o Lima é um volante. Só que toda vez que ele jogou como segundo volante, no 90, toda vez eu não gostei. E eu gostei da atuação dele quando ele pisa mais na frente. E o último jogo, ele entra pisando mais na frente e joga bem, independente do gol. Ele joga bem contra o Vasco. Não, o jogo anterior também é Atlético Paranaense, não sei. Não, Atlético Paranaense, acho que não. Acho que tem um depois que ele também entra... Fortaleza... Não lembro agora exatamente não. Mas tem um jogo interessante que ele entrou bem também. E na frente, Keno, John Kennedy e Keno ali, né? Na verdade, não muda muita coisa. Porque o Arias, que tá sendo popado, tá entrando mais um no meio, que seria o Lima. Mas o Lima tem mais intensidade de marcação do que o Arias. Mas é o foco na marcação. Sendo bem sincero, eu lendo desde sempre, Keno, John Kennedy e Keno, eu nunca falaria isso antes das últimas atuações, que isso estaria certo. Mas o John Kennedy vem jogando bem com o Keno, então pra mim... Eu quero ver como é que vai funcionar, porque assim, normalmente a gente via o John Arias na posição do John Kennedy. E aí a gente tinha um ponta que trocava de posição com o Keno e tal. O John Kennedy não é esse ponta, né? Então, na teoria, o Lima tá na posição do John Arias, né? E o Alexander é que tá na posição do Ganso. Pela teoria, meio que isso. Então, vamos ver como é que vai ficar esse desenho do time. Tem um videozinho aqui, Fio, do Henrique Fernandes, que é da Globo Minas. Quer assistir pra gente fechar o vídeo? É curtinho, um minuto, normalmente, esse vídeo. Cara, eu quero... Se eu não quisesse, é muito deselegante. A gente não tá na live do canal, a gente ia falar na cara do Rodrigo Fernandes, qual é o nome dele? Rodrigo Fernandes? Não, o Henrique Fernandes. Eu falar na cara do Henrique Fernandes que não, então, claro, precisa dividir a conta? É, eu acabei... Não, eu acabei de ver que não são um minutinho, não. Mas ele é bom, um dos comentários que eu gosto, assim. É, parece o Paulinho, né? É o Paulinho, né? O apresentador que era do Tanara lá. Ou ainda é o Paulinho. Fluminense e Cruzeiro, o jogo do Maracanã. Acho que é, eu vou pegar de... Quarta-feira, 9h30 da noite, jogão de bola, jogo interessante. Tá dando pra ouvir ou tá? Tá. Tá. ...ante da rodada, Flusão brigando lá na ponta, Cruzeiro tentando se manter numa posição sólida de meio de tabela. Cruzeiro vai fazer a segunda partida seguida fora de casa, vem de uma vitória importante contra o Santos num confronto meio direto ali, né, de luta contra o rebaixamento. Agora vai ter o desafio... Confronto direto, Cruzeiro, rebaixamento? Engraçado, pra mim, o Cruzeiro não correu risco de rebaixamento em hora nenhuma. É que eu vivo com o Cruzeirense, né? Não vivo com ele, mas convivo muito com o Cruzeirense. E tinha medo? Tinha medo? Ah, eu já vi ele reclamando já, mas também, pra mim, não falaria essa frase, não. Aham. Eu vi muito Cruzeirense falando que o jogo contra o Fluminense era descarte. É, é... Ganhamos o jogo contra o Santos e dá pra descartar isso contra o Fluminense. Me surpreendeu uma coisa, mas aí, quando ele acabar de falar, o Henrique, eu continuo. Simples, tranquilo. De tentar ser o primeiro time a bater o Fluminense dentro desse campeonato brasileiro, como visitante. Flusão é o segundo melhor mandante do campeonato, tá atrás só do Botafogo. Mas é o único mandante que ainda não foi batido em nenhuma partida. É o único time que tá invicto, jogando em casa. E vai ter no Maracanã um bom gramado. A gente viu na final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, que o gramado do Maracanã tá recuperado. Pra um time técnico como o Fluminense, é espetacular essa notícia. Acho que vai potencializar o bom jogo do time do Fernando Diniz. O que a gente pode esperar pra esse jogo de quarta-feira? Fluminense em positivo, Fluminense tentando criar volume de jogo, mesmo na derrota no clássico, no ótimo clássico de sábado contra o Vasco no Newton Santos. Fluminense tomou as rédeas da partida, foi o senhor das ações, encurralou o Vasco em vários momentos, mas sofreu um pouco na transição, alguns erros individuais como o do André, erros importantes que o Fluminense... Ó, alguém isento, o erro foi do André, não foi do Guga. Eu também acho. É, não, porque a gente ficou naquela, na discussão. Não, a gente não, só ele concordou com a gente, a galera toda acha que é do Guga. Obrigado, Henrique. Teve quatro, cinco pessoas. A gente entra num Celta, nós dois, cinco. Cara, nós dois num Celta já não tem banco de trás, mais. Você comentou que vai tentar evitar esse jogo contra o Cruzeiro pra seguir invicto como mandante nesse campeonato brasileiro. Tem as dúvidas médicas que são muito relevantes, são áreas fora, o Cano também reclamando de problema no tornozelo. Claro que isso impacta muito, claro que isso pesa muito, principalmente porque o Fluminense, nesse momento, divide atenções com a semifinal histórica de Libertadores que vem pela frente contra o Internacional. Então, é importante que o Fluminense planeje bem cada rodada do Brasileiro pra não correr o risco de perder outros jogadores importantes daqui até os jogos contra o Internacional, que já estão bem perto, vão acontecer logo, logo. Bom, do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro trocou de treinador. O Pepa saiu, chegou o Zé Ricardo, foi uma demissão um pouco surpreendente, porque o time vinha jogando bem, vinha rendendo, mas não vinha tendo resultado. Então, prevaleceu essa falta de resultados, diretoria botou o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, na base da conversa, sem mudar muito a estrutura do time, conseguiu voltar a vencer, vitória convincente, 3x0, contra o Santos na Vila Belmiro. Melhorou a bola parada, principalmente a bola parada ofensiva do Cruzeiro, que foi uma sensação que a gente teve. Só um detalhe, tá? O Cruzeiro demitiu o Pepa, sabe depois de qual sequência que não veio o resultado? Não. Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, ele empatou. Botafogo, em casa, ele empatou. Palmeiras, no Allianz Parque, ele perdeu. Aí, Corinthians, em casa. Grêmio, na Arena do Grêmio, ele perdeu. E o Red Bull Bragantino, em casa. Ou seja, tipo assim, demitiu depois de uma sequência ruim. Aí, sabe a sequência ruim? Tem o líder, o vice-líder, fora de casa. O terceiro colocado fora de casa. Pô, o Cruzeiro queria o quê? Que ganhasse esses jogos? Pô, aí é complicado, né? Mas aí, é... Se ele tava falando que a atuação nem era tão ruim assim, enfim, né? Contratou o Richard, né? Zé é do treinador e agora vai pra esse jogo duríssimo fora de casa. O Zé é um treinador, conhece muito bem o futebol carioca, conhece o Maracanã, trabalhou no Flamengo, no Vasco, trabalhou no Botafogo. Isso do conhece é muito bom, porque não faz o menor sentido. Conhece o Maracanã. Ó, Maracanã você tem que atacar pela Rádio A Oeste. E é muito bom que ele trabalhou no Vasco, Fluminense, Botafogo. Não, Vasco Flamengo, Botafogo. Vasco Flamengo, Botafogo e torce Fluminense. Informação. Vai tentar montar esse cruzeiro pra bater o Fluminense. Um cruzeiro que não tem nessa partida o Luciano Castan, que talvez seja o zagueiro mais regular do time. Um dos jogadores com o maior número de jogos nesse campeonato brasileiro pela equipe Celeste. Aí a dúvida se vai o Lucas Oliveira, se vai o João Marcelo, se vai o Matheus Jussa, um zagueiro volante que pode jogar de zagueiro pelo lado esquerdo e a canhoto. E na frente há uma dúvida também se ele vai manter a estrutura de ataque. Ele tem Arthur Gomes numa ponta, tem o Wesley na outra, tem o Matheus Vital como meio armador. E o centroavante? Será que vai o Gilberto? Será que ele vai tentar o Bruno Rodrigues, que entrou bem no jogo contra o Santos? Será que o Nicão, que jogou muito bem contra o Santos, vai receber uma chance? São essas dúvidas que a gente vai descobrir só momentos antes do jogo do Maracanã. Fluminense e Cruzeiro, jogo bom da rodada. Clássico, histórico. Ano passado jogaram pela Copa do Brasil, o Cruzeiro estava na Série B. Esse ano vão se reencontrar, dessa vez pelo Brasileirão. A defesa do Cruzeiro é completamente, né? Enfim, a gente está vendo o Masternig. Foi a hora que eu sumi. Exatamente. O Masternig, né? Exatamente. O Jussa eu até conheço porque ele era do Fortaleza, volante. Cara, deve ter um Jussa em cada boteco da esquina, um cara com o nome de Jussa, cara. É que eu nunca perguntei, mas deve ter um Jussa. Qual o nome Jussa? Jussara. É, pensei em Jussara, mas acho que não é. É, mas aqui, na verdade, o nome dele é Matheus Isaías, então não faz o menor sentido. Ele é filho da Jussara. É, provavelmente. Enfim. Aqui, valeu. Acabou, acabou, acabou. Quase 14 minutos já e vai ter live, pô. Tá. Valeu, né? Tá bom, eu estou escondendo o canal. Valeu. É, pô, está tendo live aí, galera. Tamo junto.